Música O Ministério da Integração Nacional vai destinar mais de 9 milhões de reais para o fornecimento de água potável para o estado de Pernambuco. O fornecimento será provisório e realizado por caminhão pipa em municípios afetados pela estiagem. O prazo para o início das obras e serviços é de 180 dias a partir desta sexta-feira. De Brasília, Carolina Becker. Música